João Henriquez, boa tarde. A equipa, pode-se dizer que entrou mal no jogo ao sofrer dois golos nos primeiros minutos e isso depois dificultou o facto de ter que ir correr atrás de um adversário como o Benfica? Sim, no ponto de atingir com a estratégia era exatamente o contrário. Sabíamos que o Benfica queria resolver cedo a situação e nós queríamos exatamente levar o jogo sem sofrer golos nos primeiros minutos. Primeira vez que o Benfica tem uma situação na nossa área, um pontapé de canto, faz o golo. E, estrategicamente, sentimos que não era exatamente aquilo que estava planeado. Apesar de tudo, e apesar de, nesses primeiros 20 minutos, a equipa permitir ao Benfica chegar com alguma frequência perto da nossa baliza, a equipa depois soube reagir após o segundo golo. E uma palavra para estes jogadores que tiveram a capacidade, depois de estarem a perder por duas bolas a zero, contra uma equipa extraordinária como é o Benfica, conseguir chegar ao intervalo sem a diferença de um golo e fazer uma segunda parte como nós fizemos. Que apenas pecámos por não conseguir fazer o golo que estes jogadores mereciam pelos esforços que fizeram. E, apesar de todas as adversidades que tivemos durante o jogo, duas lesões, dois jogadores a saírem por lesão, ainda para mais os nossos laterais, onde o Walter Santava a fazer do nosso lateral improvisado, porque, nesta altura, não estamos ainda nessa zona com os jogadores disponíveis para jogar. E, depois, a seguir, temos o Álvaro também a sair. E parabéns aos jogadores, acima de tudo, pela grande capacidade que tiveram em reagir à adversidade, começar o jogo a perder e conseguir levar o jogo para os últimos minutos, com essa grande capacidade que teve de, perante à adversidade, levar o jogo para os últimos minutos, levar a incerteza do resultado. E é este Moreirense que nós queremos. Luta mais da segunda parte, mais agressivo, com mais bola, com mais personalidade, com mais confiança. E isso é o Moreirense que nós pretendemos para os próximos jogos do campeonato. A partir do momento em que o Benfica ficou com 10, e estamos a falar, sinceramente, de 40 minutos, juntarmos o tempo de descontos, há uma grande ocasião do Ruben a partir à direita, mas o Moreirense esteve por cima do jogo, tentou estar por cima do jogo, mas faltou, às vezes, alguma chegada à baliza. É o único reparo que pode fazer à sua equipa nesse momento do jogo? Ou era difícil também fazer mais, atendendo a que o Benfica também percebeu o que o jogo estava a pedir e soube resguardar-se? É mais mérito do Benfica ou houve algum demérito do Moreirense? Um bocadinho de queda, mas lá está. Estamos a falar contra uma equipa que, na Liga dos Campeões, foi fazer o que fez à Rússia. Consegue mudar-se a jogadores e apresentar o que tem. Nós, com os jogadores que temos, conseguimos empurrar o Benfica para o último terço. Temos uma grande equipa, acima de tudo. As questões do mérito global, do coletivo, ficaram acima hoje e ficaram bem vincadas, porque este grupo é isso, é uma família. É um grupo que sabe o que quer para cada um dos jogos. E nós vamos ser esta equipa da segunda parte, mais vezes. Tentar entrar melhor, porque é isso que nós pretendíamos, entrar melhor no jogo, mas, sobretudo, esta confiança com que nós apresentámos a segunda parte. E, sobretudo, depois, obviamente, com mais chegada, com mais oportunidades, é isso que nós queremos. Para alguma coisa, depois, nos últimos 15 minutos, nós fizemos as alterações que fizemos. Preparámos isso com os dois avançados, com dois aulas, só com dois médios. Tirámos um dos centrais. Estávamos sem o Ruba, não é um lateral direito, é um médio que foi improvisado, andou na pré-época toda a trabalhar, porque nós sabíamos que na primeira jornada dificilmente teríamos um lateral direito para ele poder jogar. Portanto, nós, com todas as adversidades, conseguimos apresentar isto. Ficámos, obviamente, satisfeitos com a exibição da segunda parte. Pouco, nada, satisfeitos com o resultado, porque nós queríamos pontos, neste jogo, como em todos os outros, e é este Moreirense que nós vamos ter. Valorizar cada minuto, desfrutar em cada jogo, mas sempre à procura dos três pontos, que isso é que nos vai dar, depois, a almofada na tabela classificativa, para sermos a equipa igual àquilo que tem sido nos últimos anos.